Antônio Carlos Ilela, ex-aluno do PPGE, da Universidade Federal Rural, do curso Gestão e Estratégia. Meu curso foi de 2007 a 2009. E o que eu gostaria de deixar aqui para todos é que, embora eu tenha entrado no mestrado na universidade, já com bastante experiência na gestão de uma empresa, uma multinacional, que eu era diretor e continuo diretor, eu tinha feito outros cursos de estratégia, mas o grande aprendizado, esse convívio numa escola como a Universidade Arquear Rural, onde eu já tinha feito minha graduação em Engenharia Química, eu realmente relembrei o meu compromisso de aplicar tudo que a gente conhece, tudo que a gente aprende, de todo o nosso desenvolvimento, também através do voluntário. Então, influenciou muito o meu mestrado, tanto é que depois que eu saí do mestrado, além de continuar aqui na empresa, hoje sou o General Manager aqui no Brasil, sou o diretor-superintendente da Schweitz-Modui, uma empresa americana. Eu também me dedico de forma de voluntário à Federação da Indústria do Rio de Janeiro, a Fijã, sou o presidente da Federação da Indústria do Sul Fluminense, são 17 municípios e, além disso, me dedico também a uma agência de desenvolvimento regional, como voluntário, sou também o presidente, trabalhando bastante forte, no pouco tempo que sobra para a gente, que nós somos executivos, para ajudar o desenvolvimento da nossa região, para que seja uma região mais feliz, mais saudável para as pessoas, tentando exatamente contribuir por tudo que a área pública também contribuiu comigo, com toda a minha formação nessa parte de Universidade Federal, desde a minha graduação e até o meu mestrado. É a forma de eu retribuir à sociedade com o trabalho de voluntário, além de ter me dado a competência para ser um diretor de uma multinacional. Legenda Adriana Zanotto